Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica e nós estamos a Bali, ou Basel, na Suíça. Bom, não é aquela comida para comer à vontade e se esbaldar, mas pela curiosidade e de fato é muito bom. Tem esse lado lúdico que é bem bacana, mas eles têm uma variedade imensa, não só de sushi, de saladas. A única diferença é que ele não é frio, assim, de fresco que está na geladeira. Com salmão, abacate, ovos e peixe. Então, essa é a região de onde eu puse sushi com amigos. É como se fosse uma galeria de comida, que tem uma diversidade imensa. É bom para várias pessoas juntas poderem provar várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Depois do sushi, eu peguei uma tartinha, tem várias opções, para quem gosta de comida alemã, é perfeito. Eu tenho uma salada, ouço, salame, pepinozido, tomate, só a alegria. O preço é bem acessível, entre R$2,50 e R$3,50. Se você curtiu, dá um joinha aqui, se inscreve nas nossas redes sociais, compartilha esse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri